Minha alma de sonhar Os olhos andam cegos de te ver Não és sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler O misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isto Toda a graça de uma boca divina Fala em mim, de olhos postos em ti Digo de rastros Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como Deus, princípio e fim Acordem voar mundo, morrer astros Que tu és como Deus, princípio e fim Minha alma de sonhar Minha alma de sonhar Meus olhos andam cegos de te ver Não és sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isto Toda a graça de uma boca divina Fala em mim, de olhos postos em ti Digo de rastros Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como Deus, princípio e fim Já te falei de tudo, mas tudo é tudo, diante do que sinto.